Fala pessoal do CifraClub, beleza? Eu sou o Naldon. Então, antes de mais nada, já escutou uma linha de baixo sinistra? Aquelas linhas pesadas tecnicamente? Então, hoje eu tô aqui pra mostrar e tocar pra vocês três linhas insanas no contrabaixo nível hard. Isso mesmo, vou tocar três trechos pequenos. O objetivo aqui é mostrar e te dar uma noção das possibilidades técnicas e musicais do nosso querido instrumento. Além da função padrão básica que é de acompanhar, beleza? Ah, e só pra lembrar, além de curtir o vídeo e compartilhar, se você não se inscreveu ainda, se inscreve lá no canal, ok? Ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as notificações dos nossos vídeos. E o mais massa, quer ter acesso a conteúdos exclusivos do CifraClub? Seja membro e vem se jogar com a gente. Então, a primeira linha insana de contrabaixo é um clássico mundial de uma das maiores bandas desse planeta. Estou me referindo à banda roxa. E a música é a clássica Y.I.Z. Putz, falar o quê, né? Jed Lee, além de tocar e cantar pra caramba, junto aos seus comparsos, compuseram essa pancada. Um desafio e estudo obrigatório pra qualquer baixista. Bora sacar um pouco dessa linha nível hard? Saca aí. Saca aí Saca aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uhul! Pedrada, né? É isso aí. Bom, como vocês perceberam, eu precisei trocar de contrabaixo, né? Tô usando aqui agora o TJB 535, 5 cordas. Pra essa música eu preciso usar esse baixo aqui. Então, a segunda linha de baixo é outra pancada. Elevando a técnica de slap a um nível muito alto, a música do baixista canadense Alan Caron é demais. The Code é uma pedrada em termos de slap, cheia de double stops, acentuações e a tarde de tirar o fôlego, brother. Se prepare, pois é uma pedrada, é um estudo e é um desafio obrigatório pra qualquer baixista. Dá só uma sacada. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Saca esse tema fantástico? Tchau, tchau. 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 Essa aqui bota precisão. Bons estudos e se joga.